Pessoal, hoje no vídeo do Palhaço Rolinha, aqui no canal da Rolinha, vai ter a banheira do Rolinha com eles. Os gostosões, o Noah e a sensação. O Jonathan, o homem do queixo de 3 metros. Vocês não irão se arrepender. Vem com a Rolinha pra banheira do Rolinha. Ai, Tonha. Vamos? A mulher do futuro, eu adoro. Ela quer ver mais alguma mulher ou não? Venha lá. Venha lá. Realmente 50. Venha lá. Venha lá. Ai, vocês podem ver as ruas. Olha ali, Jonathan, venha. É você, Jonathan, venha. Venha lá com a moça. Vamos conhecer aqui as ruas. As ruas guerridas. Meu Deus, é luz. Deixa eu ver se os grandes homens. Pega aí, DJ, vai entrar na mão do ele. Antes de entrar, qualquer pequenas moças que a mão se compõe. Moças, na hora, mulher, se interessar por este ser incrível do planeta. Deixa eu ouvir se o meu planeta. Deixa eu ouvir se o meu planeta. Deixa eu ver se o meu planeta. O que é que você achou dos homens? Sou especial. Sou especial, meu irmão. Sou um marinheiro roubado, meu irmão. Olha, tem duas mulheres que vamos conhecer as duas participantes. Seu nome é... Seu nome é... Pessoal, cadê o... Foi trocar de roupa ainda? Esse senhor é cheio do troca-troca, né? Vai vir mais alguma moça, gente? Vem mais alguma? Vem ou não? Vem ou não? Vem ou não? Vem ou não? Eu vou começar, hein? Vem ou não? Beleza. Você vai escolher nas palmas quem vocês querem ver primeiro na banheira. Palmas pra ela! Pra ela! Como tu ganhou, tu vai pro último. Porque aqui quem ganha, perde. Além do cão, vai lá pra trás. Assim, você vai pra morrer. Você pode escolher entre o Jonathan ou o Noah. Você tem com quem na banheira? Qual a pena? Qual a pena? Você tem com quem? Com o Noah ou com o Jonathan? O Noah ou com o Noah ou com o Noah ou com o Noah. Mas tem! Quem é isso? A ponte! Eu sei que é ele, eu estou aqui. Casal, gente! Vocês estão vendo a instância, tá? Vocês já vão ficar tomando a sua esposa ou o what? Tá? Vem ou o Noah? Vem ou o Noah? Não tem o Noah e o Noah. Não tem o Noah e o Noah. Fica. 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 Quebra como o Noah? tradição eles tradição eles ele é idólogo cadê o palco? e o palco? a palco de sabonete sim, minha mulher só basta jogar pra fora ah, entendi a massa a hora vocês vão ter 30 segundos não, como minha mulher o homem geralmente é um pouco mais forte devido a sua estrutura vou dar 40 segundos para pegar o maior número de sabonete possível pegou o sabonete coloca aqui, não joga pra longe tem que ficar tomado na banheira pra valer se jogar, cair o palco pra longe longe não vale, beleza? tira a chinela, tira as coisas de valor tem alguma coisa de valor? só eu mesmo e só encargelado vem ordei bote agora não, tô com fria fria? não, tô com fria isso não, assim isso, isso, aqui no meio seta no meio isso é não não o senhor oi 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 a atenção para os sabonetes segurando abre o papo na boca Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tudo bem espalhado. Tem 40 segundos só para pegar uma mão, atenção para as regras. Não pode fazer o movimento atrás, senão você vai deixar o nosso artista banqueiro, beleza? Atenção, sem siglar, só abraça ou empate na boca, não pode segurar no pulso, tá bom? Mão para cima! Deixa eu passar o outro. Mão para cima! Cadê o tempo? Tempo na tela! Valeu, valeu, valeu! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Ai, meijo na boca! Ai, nossa! E vai, meleva! Aqui, só tem 10 segundos! Não, pegou 10 segundos! Segura aí, que tá morra! Ela não feita! 20 segundos! Após o som do que foi! Arranou! Errou! Ela é o de curar! Vai, Noah! Vem pra ela, Noah! Olha a cara da morena de The Seven Cross! Volta 10 segundos! Vem pra ela, Noah! Vem pra ela! Vem pra ela! Vem pra ele! Vem pra ela! Vem pra ela! Vem pra ela! Parou! Vai dar um cabelete por um... Ele tá com calor! Tá com calor! Não sei um calor! O cabelete por um... Esse bichão não passa. Esse bichão não passa, tá falando de palmas! Palmas, você viu? Vamosber com o seu cabelete lá! Eu vou dar um palavento por um, vai logo, um, espalhado, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vamos lá, ótimo! Gostou? Adorei! Ai, noa! E da roda! Me dá um palavento! Caralha! É... é palavento! É palavento! Oi? Tem não. É palavento o quê? É palavento o quê? Oi? Não vai? Não vai! Com mais uma broma, pica na bala! Se é palavento o bala! É palavento o bala! É palavento o bala! Jânica Sampa Jânica Sampa Jânica Opa Jânica Próxima 40 segundos Atenção Mão pra cima Valendo Valendo Vai galera Vai galera Deixa não 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 Possa lá Valendo Dawn That Do it Has a Is there Did it No Vamos select A Mal Vai Vai appreciation O que é isso, hein? O que é isso, hein? Epa, quase! O que é que eu estou fazendo lá assim? Epa, o que é? Chega a tá mordendo. Você vai fazer uma maçada aqui dentro? Nossa, ele é comprovado. Você vai perder o útero. Bola, vale. Bola, vale. Bola, vale. Bola, vale. Bola, vale. Um, dois, saberes. Você ganhou em 50 reais. Seu nome é? Edelha Lima. Tá bom. Na favela Edelha Lima. Uma favela você pega em 50. Põe as palmas para a gente para a arena! A barra do presente é tudo. A barra do presente é tudo. Vai lá. Vai lá. Oi? A barra do presente é tudo. Só entrar dentro é o SUS. Vai lá. Vai lá. Tem que ficar lá, né? Ai... Deu certo? Ai, meu Deus do céu. Pessoal, amém, as mares, piquem com Deus. Até amanhã, nosso último sábado, que é a bebeza. Já estamos indo, voltando o circo. De passagem, vale a calma, está! A próxima! Fica com você, raputou? Incerte! Se inscreve no canal da Rolinha. Se gostou, deixa o like e compartilha. Ai, Tonha!